Malvino Salvador fez uma crítica muito corajosa ao PT e ao Lula, e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho, a gente tá crescendo rápido aqui no canal e a meta é 1 milhão até o final do ano. E mais do que isso, nesse sábado vamos ter evento em Campinas, você que é de Campinas, você que é da minha região, da Grande Indaiatuba, estará lá no sábado, o link tá aqui na descrição pra você se inscrever e também se você quiser receber material meu na sua casa, perfurado pra colocar no carro, adesivo de para-choque, santinho, carta de juguio, figurinha da copa, tá tudo lá no pacotinho pra você, é só clicar também no link que vai tá na descrição. Eu não voto no Lula de maneira alguma, não voto, é impossível votar no Lula por tudo que ele representa, tudo que representou no passado, é inadmissível votar uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, entendeu? E se você for explicar pra um cidadão de um outro país, né, um país onde as coisas acontecem de maneira mais organizada, e explicar pra ele que o cara tava preso, foi solto e pode se candidatar pra ser presidente da república depois de todos os escândalos que apareceram de corrupção, você fala assim, não, esse país não é sério. A única coisa que eu tenho é o meu voto, dizer assim, pô, o que eu posso fazer? Eu não voto porque a minha consciência me diz que eu não posso votar nesse cara, eu voto em qualquer outro menos dele, entendeu? E eu gostaria que tivesse outras pessoas, outros candidatos, assim, com realmente propostas, assim, porque a gente vê que fica um só na acusação do outro, um acusa o outro daqui, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, Bom, pra quem não conhece, né, trata-se de um ator da Globo muito conhecido, que já fez várias novelas, a gente sabe muito bem como é que é o meio artístico, né, extremamente de esquerda, quando não petista, até psolista, né, principalmente porque boa parte desses artistas tá no Rio de Janeiro e no Rio, né, o PSOL tem mais força do que o PT, ao contrário do que acontece aqui em São Paulo, que o PT tem muito mais força do que o PSOL. Mas enfim, todo mundo já sabe, né, que o meio artístico é tomado, né, pelas esquerdas, salvo raríssimas exceções. Por isso, antes de qualquer coisa, né, eu queria homenagear e cumprimentar pela coragem de ser um ator da Globo e se posicionar dessa maneira, porque sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, ele fecha portas fazendo isso, mas fecha portas mantendo a sua convicção, mantendo a sua postura, tendo uma postura que não é a mesma da patota, ao mesmo tempo que eu sei, tem muito artista que tem uma posição diferente, mas tem medo, tem vergonha de falar, né, por receio de perder o emprego, de perder um patrocínio, de ser retaliado de alguma maneira, de ser mal visto pelos colegas, de perder os amigos. Primeiro, e aqui abrindo um parêntese, né, que se o sujeito deixa de ser seu amigo por causa da sua posição política, ele nunca foi seu amigo em primeiro lugar, né, isso é bom ressaltar que se o cara é seu amigo e ele não respeita a sua visão de mundo, a sua divergência política com ele, então, cara, o amigo é o cara que tá com você pros piores momentos possíveis, se nem uma divergência política ele tá lá com você, meu amigo, ele não é seu amigo, você precisa buscar, né, ou pelo menos entender que a palavra amigo tem mais força, ou deveria ter mais força na sua vida do que realmente tem. Mas, voltando, parabenizar e desejar firmeza ao ator, porque eu sei que não é uma posição fácil, eu sei que vai apanhar muito, espero que ele mantenha sua posição, mesmo depois de apanhar, porque eu tenho uma discordância, né, eu não acho, assim, que há tudo, qualquer coisa que não seja o Lula, acho que tem coisas por aí, né, que são tão ruins quanto o Lula. Todo mundo sabe das minhas críticas ao Bolsonaro, a nomear um PGR petista, a nomear um sujeito pro Supremo que votou a favor da soltura do Lula, e o próprio Bolsonaro já falou, ah, se tiver que soltar o Lula, se tiver que votar a favor do Lula, pode votar, não precisa acreditar em mim, basta pesquisar, tem vídeo dele falando isso. Os escândalos de corrupção, né, colocar, você acabou de vencer uma eleição, né, com discurso anti-corrupção, principalmente batendo no PT. Aí você vai lá e coloca um dos principais réus por corrupção e lavagem de dinheiro, no maior escândalo de corrupção do país, que é o escândalo do PT, o petrolão, que é o Ciro Nogueira, coloca um dos pilares de denunciados nesse escândalo, que é o Ciro Nogueira como seu principal ministro, não é qualquer ministério, não é qualquer cargo, como seu principal ministro. Então, como todo mundo já sabe aqui, vou votar nulo, que acredito que nenhum desses dois projetos corruptos e autoritários de poder me representam, vou fazer oposição a quem quer que vença essas eleições, mas não posso deixar de elogiar a coragem, a firmeza e toda a verdade que foi dita por um artista que vive no meio completamente hostil às suas ideias, mas numa entrevista para o Rica Perrone, teve coragem de colocar a verdade, o óbvio, mas que o óbvio em determinados meios, né, pega mal. A verdade em determinados meios é inconveniente. Então, falar que o Lula é corrupto, falar que o Lula é autoritário, que ele liderou o maior escândalo de corrupção da história desse país, que ele estava preso há pouco tempo atrás, que só saiu por causa de uma manobra processual, né, porque foi inocentado, tudo isso que a gente já sabe, mas vindo da boca de um ator da Globo, é uma coisa que tem um peso, tem uma relevância, né, que a gente sabe, por mais que todas as críticas, eu pessoalmente, só apareci no Jornal Nacional apanhando. E muitas vezes eu senti muito na pele a parcialidade da editoria do Jornal Nacional. Não sei o que o Bonner tem contra mim, mas eu sei que sempre que eu fui defender uma posição, me colocaram, assim, primeiro 10 minutos de gente dando porrada em mim, e aí eu, no outro lado, defendendo um projeto ou atacando um projeto com um minuto de defesa, né. Sempre toda uma matéria completamente enviesada pra, sem passar, ou pelo menos tentando não passar pro telespectador a posição da emissora, mas mostrando, construindo a reportagem, muitas vezes pra destruir a reputação ou pra distorcer a opinião de uma pessoa. E eu já vi isso acontecer comigo várias vezes. Então, tenho muitas críticas a se fazer a Globo, especialmente a setores do jornalismo. Tem jornalistas sérios na Globo, conheço jornalistas sérios na Globo, agora, infelizmente, infelizmente, creio eu que boa parte tá dominada por gente que quer incutir sua ideologia a todo custo, independentemente do profissionalismo do jornalismo. Então, por qualquer crítica que a gente possa fazer a Globo, não dá pra negar a sua audiência e a sua relevância. Então, alguém de lá fazer essa crítica dura, verdadeira, né, ao Lula e a sua corrupção e o seu autoritarismo é uma coisa extremamente importante e que a gente tem que apoiar, que a gente tem que dar força, porque se a gente só descer o cacete nos nossos adversários, nos nossos inimigos, mas não levantar quando um sujeito, mesmo no meio de dificuldade, vai lá e enfrenta, quando a gente não ergue, não se junta pra apoiar essa pessoa, não tem como a gente esperar, né, de ter um projeto, de ter um grupo político a longo prazo. Por isso, fica aqui minha força e meus parabéns pro Malvindo Salvador. Tchau, tchau.